Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito e o vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo sobre etiqueta social eu vi que vocês gostaram bastante dos primeiros vídeos que eu postei gostei muito do feedback de vocês, gente os comentários são muito importantes e eu resolvi trazer mais algumas dicas para aí você aperfeiçoar cada vez mais as suas recepções quando você for o anfitrião e os seus modos quando você for o convidado então, como sempre, gente, eu estou aqui com a minha colinha porque, olha só, gente, eu realmente estudo os assuntos, tá vendo? eu risco bastante, eu escrevo bastante para eu assim, assimilar bem tudo que eu quero passar para vocês então, bora lá conferir quais são as dicas que eu trouxe para hoje para vocês bom, pessoal, a primeira dica que eu tenho para vocês, eu acho que é assim, sempre primordial você nunca deve visitar alguém sem avisar antes até mesmo, gente, se for uma pessoa íntima não custa nada dar um toque para a pessoa, né? ô, Jéssica, eu estou passando na sua casa daqui a pouco será que você pode me receber? você tem algum compromisso hoje? então, eu acho, assim, ideal você sempre avisar mesmo que seja, gente, na casa da sua mãe ou na casa da sua irmã a gente nunca sabe em que momento a pessoa vai estar quando a gente chegar então, nunca se esqueça de avisar que você está chegando a segunda dica, pessoal, é se você vai aí na casa de uma pessoa que você não tem tanta intimidade ou que seja apenas uma amiga não chegue e peça a senha do wi-fi gente, isso é tão indelicado espere ou que a pessoa ofereça ou simplesmente não se preocupe com a internet o momento em que você está com os amigos eles esperam realmente que vocês estejam presentes ali para eles e por eles então, deixe o wi-fi de lado um pouquinho e outra dica, pessoal é não explore a casa da pessoa se você vai ao banheiro vá ao banheiro e não fique mexendo nas coisas das pessoas quando você sair do banheiro não fique bisbilhotando ali um quarto ou outro isso é muito indelicado às vezes a pessoa pode não ter arrumado a cama pode ter deixado alguma baguncinha no chão e ela realmente não quer que você veja aquilo então, respeite ali o espaço do seu amigo é muito importante a gente sempre respeitar o espaço do outro bom, pessoal já que a gente está falando aí sobre os quartos caso a pessoa te leve até o quarto dela para mostrar alguma coisa ou que seja o motivo nunca sente na cama dessa pessoa gente, eu por experiência própria já recebi visitas na minha casa que por algum acaso foram até o meu quarto comigo e a pessoa se sentou na minha cama bem ali, assim, a cama estava forrada, né? com a coxa e tudo mais mas até eu mesmo às vezes não gosto de sentar em cima da minha coxa eu vou querer que uma pessoa que chegou da rua sente ali na minha cama gente, a cama é um lugar muito sagrado seja de um casal, seja de uma pessoa só é um local de repouso então você deve respeitar aquele lugar mais do que todos os outros cômodos mais do que todos os outros espaços que a pessoa está ali te oferecendo nunca sente na cama de uma pessoa é muito indelicado, gente nossa, quando eu recebi essa pessoa e eu tive essa experiência eu realmente fiquei assim sem graça de pedir a pessoa para levantar porque é claro que eu não ia ser indelicada mas a pessoa viu pela minha afeição que eu não gostei porque a afeição, gente, não deu para enganar uma outra experiência que eu já passei, pessoal mas não foi na minha casa foi na casa de uma outra pessoa é que uma pessoa chegou com o seu cachorro nunca leve animais de estimação sem antes perguntar, né para o anfitrião se não tem algum problema pessoal, o cachorro fez a maior bagunça na casa dessa pessoa ele correu para todos os lados incomodou os outros convidados e por incrível que pareça a pessoa não se tocou, sabe de que o cachorro dela estava incomodando e depois que o cachorro já está ali você vai fazer o que? você vai trancar ele em algum lugar? você vai ficar com ele no colo? então, gente tente ao máximo não levar o seu animal ou se for um caso que você precise levá-lo pergunte antes é muito indelicado você chegar com o seu petzinho na casa de uma outra pessoa ela pode ter alergia os familiares podem ter medo e assim, a gente não quer tirar a privacidade da pessoa dentro da própria casa, né então o melhor é sempre perguntar gente, um outro detalhe que já me aconteceu e agora eu repenso essa atitude minha é quando você chegar na rua na casa de uma pessoa está chovendo não deixe a sua sombrinha para secar você deve sim fechar a sua sombrinha e colocá-la num cantinho não é legal também você deixar ela jogada no chão, não procure um cantinho pergunte à pessoa onde você pode deixar a sua sombrinha mas sempre fechada porque a sombrinha, gente a aberta, ela é muito grande que seja o menor tamanho ela vai ocupar um espaço e talvez seja um espaço que vá atrapalhar outras pessoas e pode ter certeza o tempo que você vai ficar ali na casa da pessoa não vai mofar a sua sombrinha não vai estragar a sua sombrinha a sombrinha realmente foi feita para certos momentos ficar molhada então o melhor a se fazer é chegou, feche a sombrinha enrola ela e coloca lá no cantinho a pessoa com certeza vai ficar bem mais satisfeita do que você deixar aquele tamanhão de sombrinha aberta lá na entrada da casa dela imagina se vai chegar outros convidados e está aquela sombrinha sua lá feia na porta da casa da pessoa bom pessoal uma dica que eu tenho aqui eu acho que até não é uma dica de etiqueta social é mais uma dica de uma dica pessoal minha para vocês quando você for a casa de uma pessoa procure não usar acessórios que briguem muito um colar muito grande com um brinco muito grande e um anel muito grande gente, por falar em anel eu estou sem aliança porque por esses dias eu emagreci um pouco então a minha aliança escapou do meu dedo e eu fiquei com tanto medo dela cair ou não ver que eu acabei tirando mas voltando aqui gente sobre o assunto dos acessórios não use brincos chamativos demais ou um cinto muito grande sabe, procure usar acessórios mais leves que não chamem tanta atenção para você eu acho que o mais delicado é você brilhar e não seus objetos ficarem ali brigando e saltando aos olhos das pessoas e do mesmo jeito que isso vale gente para os perfumes não procure misturar muito as essências pessoal eu tinha uma professora de artes no colégio eu devia ter assim uns 7, 8 anos mas a figura dela é tão presente ainda na minha memória porque ela usava tantos acessórios e ela era uma pessoa fumante então ela adorava perfumes para ver se aquilo camuflava o cheiro do cigarro dentro da sala de aula mas todos os alunos comentavam gente essa professora ela usava até muita maquiagem ela realmente era uma obra de arte gente eu até gosto de lembrar dela porque eram muitos acessórios era muita maquiagem e era muito perfume então toda aquela informação nela não fazia ela assim brilhar, sabe ela realmente era taxada como a professora de artes porque ela era uma pintura então a maquiagem leve o perfume suave os acessórios mais leves tenha certeza eles nunca vão te prejudicar muito pelo contrário vão deixar a sua pessoa mais aparente e é você que vai brilhar bom pessoal agora eu quero falar para vocês sobre assuntos que devem ser evitados numa roda de amigos gente seja onde for são assuntos que eu acho que nunca devem ser tocados primeiro é a política porque vocês sabem que dá confusão religião gente quer causar uma confusão é começar um assunto sobre religião nunca fale gente sobre saúde querendo influenciar outra pessoa você não tem nada a ver com o estilo de vida que aquela outra pessoa leva então eu acho que você tentar convencer uma pessoa a comer isso a comer aquilo ou a deixar os hábitos que ela tem não é nada legal você não tem que ter essa essa obrigação de falar para a pessoa o que você acha ou o que você deixa de achar sobre a vida que ela leva outra coisa pessoal que eu acho que deve sim ser evitado é o assunto dinheiro nunca fale sobre o que você tem demais ou o que você ganhou eu acho que é assim um assunto muito indelicado e sempre vai parecer que você está querendo aparecer demais então é um assunto assim que eu realmente acho que você deve deixar para conversar com uma pessoa mais íntima e dentro de um contexto porque não é legal você ostentar em momento nenhum ostentação é totalmente indelicado bom pessoal um outro assunto que eu acho que você nunca deve tocar é brigas familiares problemas muito pessoais eu já até falei sobre isso num outro vídeo mas não é legal realmente você ficar tocando em coisas que aconteceram com a sua família se caiu na sua família é para ficar ali aquelas pessoas envolvidas com certeza não gostariam que você estivesse falando sobre esse assunto com pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu e outra coisa pessoal que entra aqui nessas dicas é não falar sobre quem não está presente que seja mal ou até bem gente eu acho que se você começar a falar bem demais sobre uma outra pessoa que não está ali parece que você está puxando o saquinho dela sabe então você pode claramente fazer um comentário sobre ah se você lembra daquela pessoa assim assim assado mas para contar um caso algo que esteja dentro do contexto que vocês estejam conversando nada de falar mal de quem não está presente bom pessoal essas foram as dicas que eu quis trazer para vocês hoje espero que vocês tenham entendido o contexto que eu quis colocar cada dica aqui e que realmente é para você ser melhor visto pelas pessoas se você pratica alguma dessas coisinhas aqui como eu já pratiquei é uma ideia para você mudar esses hábitos e até mesmo melhorar gente porque isso aqui não é uma regra sabe é bom senso então eu acho que se você seguir pelo menos algumas dessas regrinhas você com certeza vai ser bem visto pelos seus convidados e por quem está te convidando um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau